Se tens conflito com álcool, a raja motorista que não bebe, o Quilua não faz espetáculo todos os dias, o Quilua faz espetáculo no final de semana. Contratar um motorista, um jovem, por exemplo, um estudante, que só vai fazer um pescado no final de semana, a conduzir o carro dele, que está avaliado a muito dinheiro, mesmo que ele esteja grosso do jeito que é para quiser ficar, está na boleia, o polícia faz parado, diz que não, estou com um artista Quilua aqui, mas aí ele não pode falar porque está grosso. Salvasse o teu carro, estás a pagar no mínimo um jovem para trabalhar no final de semana, o renda é uns 10 mil metros de caixa, 8 mil metros de caixa, um salário mínimo, 8, 700 e qualquer coisa, 9 mil metros de caixa por exemplo, que não é o cachê do Quilua. A vida não é uma adrenalina, a vida não é uma adrenalina, é que ele é muito miúdo, está a trazer aqui uma falta de responsabilidade, o Quilua está a mostrar que ele não está a levar a carreira dele como o trabalho dele. Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G-Cera é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G-Cera vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp, 87 83 82 659. Fazemos entregas para Maputo e Matola e enviamos para todo o país o aportador diário. Para quem não sabia, na madrugada de sábado 13 de abril, o mundo da música foi abalado por notícias preocupantes. O renomado cantor Quilua Rafael sofreu um acidente de carro em Congolote, no município da Matola. O acidente ocorreu quando o artista estava a voltar de um show, uma atividade de trabalho que ele desempenha com tanto amor e dedicação. Segundo informações, o acidente ocorreu na madrugada, um horário conhecido por ser particularmente perigoso para os motoristas. Até então, não se sabia exatamente como o acidente teria acontecido. Mas na edição de hoje, do programa Show do Fred, os motivos foram revelados. E parece que o cantor é culpado pelo acidente. E Fred Josias e seus panelistas detonaram geral. Confira o trecho. O Quilua estava na companhia de duas pessoas. As informações nos chegam é que ele foi evacuado para o hospital, não é? Depois do acidente, pelas imagens dá para perceber que foi um estrago enorme. A viatura do Quilua ficou quase irreconhecível. Viaturas, acessórios são caríssimos. Vamos ver o vídeo aí. Vamos lá ver e ouvir o vídeo. Solta aí na terra. O Quilua está na terra. O Quilua está na terra. É que lua, é que lua. Que lua. Tem que soja. É perigo nessa situação. Que lua. Que lua. É que lua, é que lua, é que lua, é que lua. É que lua, é que lua. É que lua é que lua. Nós tratamos de quatro gols. Deus abençoe. Não sabia nada deначir estamos ladrados Não sabia nadamediamente Como nós vamos lá sobre tudo? Para não dar alguma coisa Esses points da frente Saber Sua coisa Meu dificuldade também Isso virou, que era eliminar Cuidado 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 por lá Esse cara de Guilua está espatifado, espatifado, colidiu com o carro de agentes da PRM numa plena perseguição. Uma plena perseguição acabou colidindo com o carro da PRM, Guilua, Guilua. Assim, o pessoal está tentando evacuar a situação aqui, para ver como é que a gente aceliza o processo. Boa noite. Foi uma perseguição isto, perseguição. A polícia desconfiou de Guilua, que Guilua esteve sob efeito do álcool. Triste situação. É uma situação, não é uma situação para Lira, não é? É uma triste situação, não é? Acidente, meu, é um prejuízo terrível. Ok? Acidente, são contas. Mas graças a Deus, parece que o Guilua já está bem, não é? E as pessoas que estavam com ele também estão melhor. Ninguém. Morreu, mas ele foi evacuado para o hospital de imediato. São coisas que acontecem, acidente, 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 acidente. É o que eu digo, não é? Já tive uma situação de gênero. Vamos dar rapidamente ao que o pessoal vai dizer. Rápidas melhoras aí, Guilua. Não sei qual é o estado dele, se está em casa, se está no hospital, está de cama, está no hospital. Mas a verdade é que, segundo nós apuramos, houve uma perseguição lá entre a polícia e o Guilua. Parece que os policiais não tinham se apercebido que se tratava do artista Guilua. E não sabemos os porquês é que Guilua estava a fugir, não é? Mas a verdade é que, segundo o Józão que estava a relatar, era uma perseguição entre a polícia e o Guilua. E aí terminou mal. O Guilua foi bater uma outra viatura e este foi o fim triste. Algo que o pessoal vai dizer? É, primeiro, é uma situação um bocadinho triste, uma situação triste mesmo. E chamar a responsabilidade a todos os jovens quando se fazem a estrada. Porque o que dá-se a entender é que ele estava sob efeito de álcool. Mas, eu sou da teoria que, se, ou assim sendo verdade, como tem rolado nos vídeos, teria sido melhor ele parar, ser interpretado pela polícia, perder aquele tempo em que ele perderia a sua carta e viria a recuperar depois. Porque nós aqui conseguimos ver um estrago que é só a mão de Deus e que foi colocada para que ele não perdesse a vida. Só ver um carro à frente, parece um BT-50, aquilo que foi embora. Só ver uma indra da polícia, foi embora. O carro de Guilua praticamente já não existe. São quase 2 milhões de meticais, aquilo, você mora e não faz? Sim, são quase 2 milhões de meticais de um bem que ele sonhou, trabalhou, comprou. E hoje ele já não tem. Exato. Hoje a cabeça está a rolar. É, são dívidas, são caros que eu tenho que reparar. São duas viaturas, tem uma outra viatura que ele embateu, depois tem o carro da polícia. Portanto, neste momento aqui são prejuízos. Ele agora está resolvendo problemas, agora. São prejuízos. Agora estamos a usar o ditado, se arrependimento matasse, se eu soubesse não teria feito. Porque, independentemente de tu dizer, eu ganho isto, eu ganho x, eu ganho y, mas perder um bem é uma das piores coisas. E também, aconselhar ao Guilua, que se ele tiver passado por uma situação de embate na cabeça, é melhor que ele tenha situações frequentes no hospital, durante duas, três semanas para poder averiguar. Tem situações que vêm depois do acidente. Tem traumas que vêm muito depois do acidente. Acabei sendo um bocadinho experiente com essas situações. E não, gostaria eu talvez de poder passar esta experiência, porque saúde é uma das primeiras coisas que nós queremos. E, reitero a minha chamada de atenção a todos os jovens. Não é fácil, não é? Se bebe, não conduz. Não é fácil. Hoje, nós já temos carros por aplicativo, temos táxis, tem um e outro amigo que não bebe. Mas, procura fazer alguma coisa, mas estamos a perder vidas. Estamos a perder vidas. Se nós sentássemos todos os dias para reportar de sexta a segunda-feira. Quantos jovens nós perdemos por adrenalina durante o final de semana? São muitos. E não. Vamos tentar chamar a atenção um ao outro. Quando fores a ver que teu amigo já está sobrefeito de álcool, procura ser um dos melhores amigos. Boa vibe não é tu perderes amigo. Boa vibe é aquele teu amigo amanhã. Te chamar de matreco, disto, daquilo. Mas tu acordares e veres teu amigo. Está sofrendo de ressaca, disto, mas está em vida. Está em condições. Exato. Zanadino, vamos lá. Nosso prédio. É assim. Não tínhamos como não tocar neste assunto, porque é o assunto mais falado no final de semana. E deixa-me endereçar rapidamente ao Kiloa e também à sua esposa, que nesse momento está próximo de mim, que cuida bem do seu esposo. O Kiloa é um artista novo no mercado. Se a memória não me trai, talvez não passe de cinco anos no mercado. Assim que gostaste de ver a ver este programa neste momento, eu gostava que levasse isso como um alerta. Não aconteceu o pior contigo, porque foi um carro. Foi um carro que compraste. E se fores a trabalhar mais, podes comprar um carro melhor até que este. Imagina se tivesse uma deficiência que pudesse lhe impedir de gravar. Kiloa não tem nenhuma formação que nós pensemos como tal, que possa lhe dar muito dinheiro. Daí, deixa-me chamar à falta de responsabilidade nenhuma. Não é pelo fato de ter tido um acidente e não estar bem que não podemos chamar a atenção. Temos que chamar a atenção... Há relatos que nos últimos tempos, Kiloa estava a exagerar muito. Exatamente. Estava a beber muito. Sim. Eu acho que essa fama, meu, é novo, não é verdade? Kiloa não está a saber gerir isso. É importante nós pararmos e gritar um pouco mais alto, para que Kiloa pudesse ouvir as pessoas. E Kiloa, antes da fama, esteve no programa conosco. Por isso eu digo que Kiloa não tem cinco anos no auge. Eu afirmo isso categoricamente. Já houve um flashback aqui, que esteve no programa. Ele tinha uma vida humilde. Ok. Sem dinheiro ele tinha saúde. Por que quer perder saúde agora com dinheiro? Muitas vezes nós é que nos castigamos. É dinheiro dele dela castigar. E que carro? Que Mercedes. Que é mais dinheiro. Que esse dinheiro na mão de qualquer um jovem. Talvez nem compravam aquele carro. Construíam uma casa. Mas ok. Ele tem a casa que tem. Tem dinheiro sem dinheiro. Nem se fosse acima de 20 milhões o carro. O carro dele. Mas nós estamos perante um artista mal instruído. Na minha opinião. Quando eu faço a recolha daquilo que são os dados que estou a receber em termos de comportamento e envolvimento com algo que ele tem. Segundo o relato. Muita gente nas redes sociais fala sobre isso. Escreve. E eu vou mesmo me socorrer à opinião. Aquilo que são comentários desses sóis nas redes sociais. Para argumentar perante essa situação. Tivemos aqui uma situação em que apareceu. Acho que foi a equipe de Quilua que aparece a dar um comunicado de imprensa. Ok. Quero eu acreditar que não seja alguém mesmo ligado a isso. Que seja o próprio Quilua que escreveu aquilo por nervosismo. Se realmente é uma equipe. É um departamento. É alguém mesmo que está zelado pela carreira. Pela imagem do Quilua. Na minha humilde opinião. Eu ia pedir que apagasse aquele comunicado de imprensa. Que fizeram. Que até parecia meio ameaça. Até quando eu disse. Deixa a sua família. Do Quilua que é. A família. Que não podia se tocar no assunto. Sabe muita gente que conseguiu ver. Eu também lia este comunicado. E eles usam. Eles tentam aparecer com uma outra imagem. Uma outra história. Daquilo que é o acidente. E tentar fazer perceber as pessoas. Os internautas. E as pessoas que filmaram. Aquilo que eles viram não é verdade. Quando tentam fazer perceber. Que Quilua não estava. Sob efeito de álcool. Nós temos mais de cinco vídeos. Que as pessoas estavam lá no local. Confirmaram aquilo. Para depois aparecer. Um comunicado de imprensa. Pobre. Básico. De um grupo de pessoas. Que estavam nervosos. Porque queriam salvar a imagem. Do Quilua. Porque faz o dinheiro para eles. Está certo. Mas é importante ter em calma. Cuidado com o comunicado de imprensa. Feito no final de semana. Um assunto. Quando acontece na sexta noite ou sábado. Você como assessor do artista. Tem que ter muita calma. Ter a capacidade de sentar. E não sair das redes sociais. E não sair do telefone. Para poder fazer análise da reação pública. De como é que os fãs. Adeptos. Os amantes do Quilua. Estão se a comportar perante essa situação. E quais são os dados. Estão a circular. Neste momento. É da responsabilidade deles. E daí segunda-feira. Vão sentar. E elaborar um comunicado de imprensa saudável. Não um comunicado de imprensa. Como aquela que não tem saúde. Que não. Que sinceramente eu teria vergonha de escrever aquilo. É verdade que o Quilua sofreu sim. Mas vamos lá ver que. Era somente só para limpar a imagem do miúdo. Uma imagem que não pode se limpar naquela situação. Vim ali a dizer. Que Quilua está. Não sofreu muito. Que foi joelho. Ou não sei o que. Está. Está. Está num bom estado. Saúde. Mas esqueceram-se de relatar. As pessoas que estavam dentro daquele carro. Tinha uma moça naquele carro. Não queremos saber quem era. Ele que sabe. E a equipe dele também sabe. Nas imagens daí aparece. A tal moça fora. Com sangramentos. Ou não sei o que. Se vocês são mesmo de verdade. Pessoas. Preparadas. Competentes. Para poderem gerir a imagem do Quilua. Por que não colocaram. No comunicado. O estado de saúde. Das pessoas que estavam na boleia. Se morresse. E também para esses serviços. Terem um pouco mais de responsabilidade. Quando vão para os espetáculos. Pararem de andar com pessoas no carro. Vocês saíram de casa. Despediu tua família. Que saiu de trabalhar. Vai fazer o teu trabalho. Volta para casa. Se tens conflito com álcool. Aranja motorista que não bebe. O Quilua não faz espetáculo todos os dias. O Quilua faz espetáculo no final de semana. Contratar um motorista. Um jovem. Por exemplo. Um estudante. Que só vai fazer um pescado no final de semana. A conduzir o carro dele. Que está avaliado a muito dinheiro. Mesmo que ele esteja grosso. Do jeito que é para quiser ficar. Está na boleia. O polícia faz parada. Diz que não. Estou com um artista Quilua aqui. Mas aí não pode falar. Porque está grosso. Salvasse o teu carro. Estás a pagar no mínimo um jovem. Para trabalhar no final de semana. O renda é uns 10 mil metros de casa. 8 mil metros de casa. Um salário mínimo. 8, 700 e qualquer coisa. 9 mil metros de casa por exemplo. Que não é o cachê do Quilua. A vida não é uma adrenalina mano. Exato. A vida não é uma adrenalina. É que ele é muito miúdo mano. Está a trazer aqui uma falta de responsabilidade. O Quilua está a mostrar. Que ele não está a levar a carreira dele. Como o trabalho dele. A fazer isso. Na minha opinião. Ao fazer isso. Ele não está a levar. Como? Exatamente. E agora é deputado. E que imagem está a trazer para esse município? O Quilua. Que imagem está a trazer? Sabemos que ele trabalha de madrugada. E não venha parar e dizer que não. Não foi o que aconteceu. Mãos irmãos. Tem aí o vídeo. Que está tão claro. Os jovens até dizem. Que houve uma perseguição. Se vocês forem anotar. O Maíndra que bate o Mercedes. Com certeza. Segundo o relato. Dos vídeos. O Maíndra a seguir o Mercedes. Bate o Mercedes. O Mercedes vai também. Bate-se contra o cara em frente. E é daí que houve a paragem do artista. Eu acho que deve ter aí essa imagem. E sim. Se conseguirem ver. É que está aqui. O Capão do Maíndra. Isso está claro. Vamos lá fazer um estudo. Não precisa de muita coisa. Meu irmão. É um exercício muito leve. Para fazermos aqui. E se houve outro relato. Na polícia. Não sei como é que fizeram. Eu estou a fazer relato. Daquilo que estamos a ver. E que não me deixem mentir. Vocês também estão a ver. Está tão claro aqui. Porque está em outro carro em frente. Isso é uma perseguição. É que o motorista. Bateu para esse senhor. Talvez puder parar. Com certeza. O Maíndra não tem mataboy. Bate. E ele descontrolou-se. Perdeu a direção. Foi bater o outro carro em frente. Com certeza. Talvez estava contra a mão. E foi bater para a frente. Daquele outro carro. Que também está bem. Está a arrebentar dos carros. Está a arrebentar dos carros. Então. Eu estou a pedir. Para não aparecerem. Com aquele comunicado de imprensa. A querer defender coisas que não existem. Não sei quem que fez aquilo. Mas foi muito infeliz a pessoa que fez aquilo. Aquele comunicado de imprensa. A única coisa. Que o que Lua tem de fazer. É aparecer. Pedir desculpas. Não é aquele comunicado de imprensa. Se o que Lua não quer. Fazer um vídeo. Fazer uma live. Que faça. Usa a mesma. Mesma via. E peça. Desculpas. Aos pais. Aos seus admiradores. Aos seus pais. A polícia. Também. Não é só resolver aquele assunto. Porque talvez agora. Possam ter feito. Um outro historial desse acidente. Mas nós estamos a fazer. Um historial aqui. Vidente. Hã? Vidente. Aqui. Não tem magia aqui. Uma ainda. Também está no acidente. Então. Faz favor. O que Lua é obrigado a fazer isso. Se ele. Respeita. Os fãs. Que lhe dão de comer. Esse mercedo de dinheiro. É fruto dos fãs. Os fãs. Que compraram para ele. E esse indivíduo. É obrigado a aparecer. A pedir desculpas. Porque se ele não for a fazer isso. Ele estará a provar as pessoas. Na minha opinião. Que ele é um arrogante. E que ela. O dinheiro está lá a trazer. Está lá a tornar. Esse indivíduo arrogante. Isso é uma opinião. Eu estou a fazer uma análise. Daquilo que eu estou a ver. Exato. É minha opinião. É justo. Eu acabo de concluir desta maneira. Não aparece aqui. Que já deu o comunicado. Se eu for embora. Não. O que Lua tem problema. Este problema. Tem que ser resolvido. E vir pedir desculpas. Ele tem que ter muito cuidado. Com os fãs. Com os internautas. Esse internautas. Que dão de comer hoje. Amanhã. São os mesmos. Que não vão dar de comer. Decidir encancelar. Que Lua aqui. Tem muitas músicas para dançar. Mas é preocupante. Há muitas músicas para dançar. O historial. Os últimos apontamentos. É muito preocupante. Alguma coisa não está bem com os trabalhos. Então. É preocupante. Houve algumas imagens de que Lua antes. Não está a conseguir gerir. Não está a conseguir gerir. Ele precisa de alguém. Do seu lado. Depois e agora. Não está a conseguir gerir. Sabes que. Primeiro da vez. Porque nem sabe. Foi um debate dos Facebook. Que carreira ele tem. Ele não sabe o que ele está a fazer. Às vezes. Hoje. É só terem sorte que tem. E depois. É pá. Não conseguirem gerir a sorte que tem. Mas alguma coisa não está bom. Não está preocupante. Há. Às vezes. Tu ascendes na vida. E. Nem tu mesmo havias calculado. O que a vida seria. Isso não é errado. É pá. Deus decide abrir-te as portas todas. Abre-te as comportas. As valas. Isto aquilo. E tudo. De repente. Começa a dar certo na tua vida. Não é errado. Mas. Tens de ter o cuidado. De ver. É pá. Estou a voar. Alto. E preciso ser assessorado. Nos outros países. Chegamos a falar aqui. Há semanas. Que a maior parte dos nossos. Cantores. Outros nossos famosos. Não sabem lidar com isto. Por quê? Porque. Eles não são assessorados. Nós encontramos a fama assim. Hoje que as redes sociais dão fama da noite para o dia. Tu ganhas dinheiro com redes sociais. Ganhas isto e aquilo. Olha lá para um tipo que. Não sabia o que é ganhar 60, 80 mil meticais. Onde está a fazer isso a cada final de semana. É um exemplo. Tu ficas perturbado. Exato. Por quê? Porque o básico já não te falta. Saís do básico. E ir a John comprar um sapato de dois mil grandes. Já não é problema. E ir passear em Santos. Já não é problema. É. Tu ficas desnorteado. Parece brincadeira. E não tu precisas de uma equipe para poder assessorar. Às vezes gastar 10, 20 mil meticais nos 60 que você ganha. Você não está a perder. A vida. A vida é uma coisa muito estranha. E que nós temos de valorizar. Zanadino já dizia aqui. E acabamos frisando aqui. Que Lua tem dupla responsabilidade. Ela estendeu uma posição que precisa. Ele já precisava ser exemplo para os seus fãs. E hoje ele precisa ser exemplo para a sociedade toda. As pessoas olham para que Lua como cantor. Olham para que Lua como membro da Assembleia Municipal. E não. Ele acredita que esteja em casa agora. Está na hora de rever os passos dele. Está na hora dele se rever. Quem ele quer ser no futuro. Qual é o exemplo que ele quer ser para a sociedade. Está bom. Existe aqui. Aquele orgulho básico. É para deixar lá. Dinheiro é meu. Eu faço não sei o que. Mas este mesmo dinheiro. Que faz com que o álcool seja o bálsamo da tua vida. Quando as pessoas te chamam a atenção. Este mesmo dinheiro. Vai fazer. Com que tu entres em covas piores. Exato. Hoje Deus não permitiu que tu fosses um anjo. Ainda estivesse sobre a face da terra. Respeita o tempo em que Deus deu te sobre a face da terra. Eu acredito que isto também aconteceu. Para poder lhe chamar a atenção. Acredito que algumas pessoas lhe tenham chamado a atenção. E ele pode não ter ouvido. Há coisas que acontecem só para nos lavar a mim. Essa aqui é a chapada de Deus. É chapada de Deus. É um sinal. Essa é a chapada de Deus. É a coisa que acontece só para nos. E se você não obedecer. Não tem que deixar atenção nesse sinal. Você vai dizer que diabo. E vai dizer que tanto é feitiçado. Enquanto não. Vai ser pior. Isto aqui me recorda Paulo. A ira da mágica. Quando recebe a chapada divina. Ele decide mudar. E não. Meu irmão que lua. Esse é um sinal. Muda. Ele deve mudar o comportamento. Muda. O diabo está atrás de ti. E Deus. Está próximo. E Deus está muito a te acarinhar. E é uma coisa. Que o internato aqui por acaso escreveu. E também escreveu na minha página. Deixa só voltar aqui a falar. Porque eu comentei por acaso sobre esse assunto. Numa das páginas. E uma das perguntas foi. Que eu nem respondi até a pessoa. Foi. Quando teu colega. Quando teu PCA fez o acidente. Não falaste assim. Eu. Se quiserem saber. Os Josias ouviu muito mais que o que lua. Está ouvindo. Josias quase que desligava. Por tanto falarmos com ele. Até a hora que entrou no ar. Mas conseguiu ser homem. Suficiente. Aparecer no ar e pedir desculpas. Se quiserem a resposta. Toda a resposta desse indivíduo. Que escreveu isso ali. Do Fred. Vocês não falaram. Como não falaram. Falamos. Até um mês. E tu queres que a gente fique calado. E esse milho da manhã. Dizendo que perdeu a vida. Sinceramente. Esse xambuco é para. É. Não estamos aqui. Não é nada contra. Eu nunca comi. Nem um medical de Guiluaba. E nem pretendo. Nem preciso. Primeiro. Eu. Deixou a chamar a atenção. Você é uma chamada de atenção. Exatamente. Eu estou a chamar a atenção. Amigo. Como jovem. Todos nós jovens somos amigos. Como colega. Que somos. E. Como um artista que eu admiro. Exato. É uma chamada de atenção. E se ele quiser continuar assim também. Ele tem que ir anunciar aquele cargo que tem lá. Para ficar à vontade. Se eu. Se eu lhe quisesse mal. Eu iria preferir o silêncio. No dia em que eu preferir o silêncio. É porque eu quero mal desta pessoa. Na maior parte das vezes as pessoas dizem. Porque você bate demais. Fala não sei o que. Sabes. Eu estou a chamar a atenção. Situações do país. Eu estou a chamar a atenção. Para que todos nós possamos construir. Situação de clua. Eu estou a chamar a atenção. Eu aceito. Alguém também me construir amanhã. Que nem muita gente que me encontra na rua. Meter esta água ali. Fizer isto e aquilo. Isto e aquilo. E eu vou mudando a cada dia que passo. Exato. E também. Não é automático. Eu prefiro acreditar que com clua também. Se já estiver envolvido muito com álcool. Não vai ser automático. Primeiro vai lhe bater o orgulho. Que é uma das coisas que bate para qualquer jovem. Vai lhe bater o orgulho. Epa. Esse cara aqui está a falar. Não sei o que. Porque não tem taco. Porque isto. Porque aquilo. Tu quando estendes uma posição. Tens um nível de arrogância básico. Mas depois. Eu gosto da almofada. Eu gosto da almofada. Eu não aguento com a almofada. Principalmente quando a madame demora a vir dormir. E depois a almofada começa a te cobrar. Te diz. Aqui. Mete esta água. Ali. Mete esta água. E você sozinho. Começa a ferver por dentro. Você diz. E vai acontecer com ele. Ele sabe bem do que eu estou a dizer. A almofada. A almofada é perigosa. Ele já está refletindo. A almofada. Não tem diferença com tu. Tu estás num vazio. Tu estás em casa sozinho. E estás acostumado com uma casa cheia de gente. Tu começa a refletir. Epa. Até começa a ver onde entra a água. O que falta. E tens de trocar cadeiras. Quando fores acertar. Está água. E não. Nós estamos aqui a chamar a atenção. Um amigo. Um colega. Um companheiro. Um irmão. Da mesma nação. Se nós não falarmos. Ele vai cair no mesmo erro. Exato. E não é o que nós queremos. E você que está vendo este vídeo. Qual é a sua reação em torno desta situação? A ser verdade que o cantor moçambicano Kulua. Estava sob efeito do álcool. E que ao ser perseguido pela polícia. Ele não quis parar. Seria essa uma atitude recomendável? Seria essa uma atitude justa? Deixa o teu comentário. E se você gostou deste vídeo. Deixa o seu like. Seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. Ativa já as notificações. Para não perder as próximas estreias. Aqui no canal. Mori mortalmente. Tchau.